Os Maríacos! Vocês explodiram tudo! Malditos sejam! Malditos sejam todos vocês! Malditos sejam! E se você for apanhado pelos gorilas, não se esqueça de uma coisa muito importante! O que é? Jamais fale! Que diabos eu teria pra dizer a um gorila? E se você for apanhado pelos gorilas, não se esqueça de uma coisa muito importante! E se você for apanhado pelos gorilas, não se esqueça de uma coisa muito importante! E se você for apanhado pelos gorilas, não se esqueça de uma coisa muito importante! E se você for apanhado pelos gorilas, não se esqueça de uma coisa muito importante! E se você for apanhado pelos gorilas, não se esqueça de uma coisa muito importante! E se você for apanhado pelos gorilas, não se esqueça de uma coisa muito importante! Prendam esse humano! Este é o instrumento do meu Deus! Ele fala! E se você for apanhado pelos gorila? E se você for apanhado pelos gorilas, não se esqueça de uma coisa muito importante! Entre os incontáveis bilhões de galáxias no universo, existe uma estrela de tamanho médio. E um de seus satélites, um planeta insignificante, agora está morto. Que diabos eu teria para dizer a um gorila?